E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E como você está vendo, eu estou trazendo mais um Nissan GT-R. Só que essa versão aqui é a que eu uso para fazer o modo carreira, tá? Ele não é um carro competitivo, porque ele é um pouco pesado. Esse tipo de carro aqui, ele não tem aquela vasta opção de motorização, turbo. Ele é um carro que tem uma opção bem simples, ele nem tem opção de motores, ele já vem com um só. É biturbo, então é um carro que está bastante limitado aqui. O GT-R, ele tem bastante versões, tá? E a versão que a gente tem aqui no Forza é a mais simples, é a versão de base. Então, por isso que a gente fica meio que de mãos atadas para fazer uma boa configuração para o carro. Por isso que ele não fica um carro competitivo no jogo. Eu acho que se a gente tivesse aquela opção, o modelo Nismo, né, da Nissan GT-R, eu acredito que ia amenizar um pouco esse problema dele, né? Eu acho que essa versão que a gente tem aqui é a mais fraca. E tem outra questão da plataforma do Forza Horizon, né? Como ela trabalha. Ela pega carros que vêm com características de fábrica. Então, como esse carro aqui, originalmente, ele não trabalha com compressor, então a gente não tem aqui. Eu acho que isso é um problema, né? Pode ser que seja questão de contrato, mas a gente poderia ter uma vasta opção de motores. Por exemplo, pegar emprestado motor de outra fabricante, colocar um V8 aqui, para baixar um pouco o peso do carro. Pegar um turbo de outra montadora também, colocar um turbo compressor. Com certeza ia melhorar bastante, mas eu acho que é uma questão de contrato. Por uma questão de contrato, o Forza Horizon não tem essa opção de colocar nesse tipo de carro. É por isso que é importante a gente ter versões especiais. Mas é questão de contrato. Mano, o cara está com um EB110 e não está conseguindo ganhar desse GTR aqui. Eu vou falar para você, o cara é triste. Um EB110 é complicado. Mas esse carro aqui, o primeiro carro, quando eu pego o jogo, no modo carreira, a primeira coisa que eu faço é deixar o GTR com a melhor opção de configuração que eu posso colocar. Como ele é um carro que não tem uma velocidade final absurda, ele é um carro biturbo, ele tem bastante limitações. É um carro excelente. Na vida real, a gente vê que é um carro excelente, bate recorde de velocidade. Tem um pessoal que acha que o carro que tem velocidade na reta não é o carro que vai ganhar. Tem gente que acha que o Bugatti é um carro que é ruim no Horizon, sendo que ele chega até 400 e tantos km por hora. É porque, assim, ele, o Bugatti, é um carro que a proposta dele é totalmente diferente. É um carro que é recorde de velocidade. A finalidade dele é essa, não é carro de circuito. A finalidade desse GTR aqui é a questão do conforto. Não é um carro competitivo. Ele não vem da serinismo, né, que é um carro mais para a competição. Então, por isso que a gente fica meio que limitado e a gente precisa de versões especiais, né. Corrida de velocidade Corrida de velocidade, eu vou com outro carro também que não tem uma opção de motorização assim bacana. Esse aqui é o Ito Design, o Zero Uno. Carro muito bom, eu gosto muito dele. Ele tem bastante grip. Essa corrida de velocidade aqui, ela tem bastante curvas. Então, eu estou largando ainda em primeiro, né. Então, eu vou ter muita vantagem. Olha só, tem um Ford GT aqui, ó. Esse aqui é o do... É o do celeiro, esse aí, ó. Eu não gosto muito dele, não. Eu tenho que saber fazer a configuração de tunagem desses carros aí. Eu aprendi outra manha fazendo as configurações de tunagens. Eu acho assim, quanto mais você fica fuçando ali, mais coisas você vai aprendendo, né. Eu acho que a questão da convergência e divergência, ela também está invertida, tá. Por exemplo, se você coloca com divergência na traseira, parece que quem vai fazer curva é a dianteira, sabe. Por exemplo, se você está com um carro que está saindo de frente, coloca divergência na traseira que ele vai melhorar um pouco. Mas se exagerar, tá, eu acho que complica bastante essa questão. Então, coloca até no máximo 5 e testa o carro pra você ver se vai ficar legal pra você, tá. Tem que ficar esperto. Ele não pode exagerar muito, não, porque eu percebi que ele fica com um pouco de perda de controle. Essa pista aqui tem bastante curvas, então eu estou com vantagem nesse ponto. Uma coisa que eu estou tentando fazer, mas é difícil, é você gravar o nome das pistas que você vai correr. Por exemplo, caiu essa pista aqui que tem bastante curva, aí eu já pego um carrinho que não tem tanta velocidade final, mas ele é bom de manobra, então ele dá mais trabalho pro pessoal nas curvas. Então você tenta ser o mais rápido nas curvas, né, com a boa configuração de tonagem e vai embora, cara. Porque quando chega na reta aqui, até o Kaique encostar, já termina a corrida. Corrida número 3. Agora a gente vai de circuito com o Nissan GTR 97. Estou largando, é uma boa opção. Esse carro aqui, ó, é aquele carro que tem muita velocidade, muita aceleração. E como eu disse no último vídeo, eu fiz a configuração dele pra gente andar em circuito e em pista de velocidade. Você tá reparando aqui que a dianteira dele não tá mole, né? Eu quero que você faça um teste depois, principalmente quem gosta de fazer configuração de tonagem. Deixa aquele esquema que eu te falei com 25 na dianteira e um na traseira, né, porque ele não sai de traseira, ó. Ele fica um carro mais grudado. Quem faz a comparação já sabe, eu descobri esse segredo aí no Horizon. Só que eu descobri outra coisinha. Eu percebi que a dianteira dele tava molona, sabe? Mesmo eu colocando 25 na dianteira e um na traseira, eu percebi que a traseira dele grudou, beleza. Coloquei 25 na dianteira, um na traseira, a traseira dele grudou, parou de sair de traseira. Só que eu percebi que a dianteira tava muito mole. Eu percebi que a dianteira dele estava muito mole, porque ele não tinha rigidez na traseira. Porque se você aumenta a rigidez na dianteira, a traseira fica mole e tem mais aderência. O carro fica mais molinho na traseira, então ele não vai escorregar tanto. Só que a dianteira tava mole, o que que você faz? Você aumenta um pouco a rigidez na traseira. Eu coloquei 24 na traseira e 25 na dianteira. O carro ficou bem durinho, sabe? Eu achei que ia sair de frente, ia sair de traseira depois, ia dar uma configuração invertida. E ele conseguiu andar tranquilamente, como você tá vendo aí, em circuito, hein? É o que eu falo sempre. Você só vai aprender a configurar mexendo e tem que mexer bastante. E outra coisa que eu tenho que lembrar aqui. Configuração de tunagem não faz milagre, tá? Tem gente que fala, ah, eu peguei tal configuração de tunagem e não ganhei a corrida, mano. Você pode até comprar um monitor gamer, jogar 120 FPS aí. Se você não treina, não conhece o traçado da pista, anda com um monte de assistência ligada, meu amigo. Você não vai ganhar a corrida porque eu tô jogando sem assistência. Tem um piloto da 1%, a melhor equipe do Forza Horus lá atrás de mim aqui querendo me pegar. Só que assim, a galera sabe, eu treino nessa pista aqui bastante, eu faço as configurações de tunagem nessa pista aqui. Eu sei muito bem os limites dela. Então eu estou num nível, assim, competitivo com ele, lógico. Em outras pistas, principalmente as que ele treinou, ele anda muito mais do que eu. Então é importante você treinar pra você ficar assim, competitivo, conhecer bastante o traçado da pista e ficar na vantagem na corrida. Vamos finalizar nessa corrida de velocidade McLaren F1. Eu atualizei a configuração de tunagem dela, só que eu percebi que eu que tava andando nas características erradas. Essa pista aqui, por exemplo, é uma pista molhada. Corrida de velocidade na chuva. Então esse carro aqui não é recomendado porque ele não tem pneu de rally, tá? Então ele não tem muito grip. Olha o Whittle Design aí, ó. Minha configuração, ela tem até uma arrancadinha melhor do que essa aí, tá? Lembrando, último vídeo, deixa aquele like aí, tá? Não se esqueça de deixar aquele like pra você ajudar a gente aqui nessa série de Forza Horizon 4. Mais importante ainda, manda um salve aí pra mim nos comentários aí pra dar aquela relevância no nosso conteúdo de Forza Horizon. Eu vou deixar fixado nos comentários aí o link da Mixer e tal. Eu tenho que lembrar sempre porque eu quero trazer lives na Mixer também. Porque assim, eu quero fazer lives na Mixer. Aí quando a gente, pra gravar os melhores momentos, eu gravo, mando pro PC. Depois eu edito o vídeo e mando pro YouTube. Não dá pra me fazer lives, assim, algumas vezes não vai dar pra me fazer lives nas duas plataformas, principalmente se eu quero gravar vídeos pra postar no YouTube. Porque meu computador não vai conseguir fazer lives nem duas plataformas e ainda gravar os melhores momentos. Então é por isso que eu estou pedindo sua ajuda pra me seguir lá na Mixer também, tá? Dá aquela força pra mim lá, mesmo que você por enquanto não queira me seguir lá até eu ser parceiro da Mixer. Pelo menos se inscreve lá. Quando eu virar parceiro, aí você vai pra lá, vai ser uma plataforma leve. A gente vai poder fazer lives lá o dia inteiro e você vai ser notificado com mais precisão, beleza? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho